Oi turminha, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é sobre equilíbrio. Nós vamos trabalhar equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Nessa atividade nós vamos precisar de boníssimos materiais. Nós vamos precisar de sete copos de plástico. Eu peguei esses aqui, mas pode ser que você tenha na sua casa. Esse é um exemplo. A gente vai pegar sete copos desse e a gente vai precisar de bolinhas. Eu fiz bolinhas de papel para facilitar, mas se você tiver bolinhas em casa, você pode utilizar o que você tem. São também sete bolinhas, tá bom? Essa atividade é muito legal. Lembrando, nós vamos trabalhar dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, que é o equilíbrio parado. E o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio em movimento. Olha o vídeo da prof fazendo atividade. Presta bastante atenção, porque são vários momentos diferentes, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí Tchau! 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 Tchau!